Quando veio o diagnóstico, aquilo foi assim, eu não esperava, né? O Matheus era uma criança, pra mim, era uma criança normal. Não sei se a palavra seria normal, mas uma criança comum, com hábito... Sem nenhum sintoma visível ali. Visível, né? A gente via que ele tinha algumas diferenças do Tel, o irmão mais velho, mas sempre naquela questão, assim, é do desenvolvimento da criança, cada um tem o seu tempo, mas eu fui procurar ter essas informações. Realmente tem esse tempo? Quanto tempo que é necessário para os desenvolvimentos padrões? E aí uma profissional falou, olha, realmente cada criança tem o seu tempo, mas existem características que acontecem num tempo certo. E isso são marcos de desenvolvimento. Então é importante você levar o Matheus pra ser avaliado. E eu fiz, né? Assim, fiz, levei ele numa neurologista, pra que ele passasse por essa avaliação, e o diagnóstico foi muito rápido até. Ela falou, olha, ele, apesar de ser novo, ele tem muitos indícios. Então a gente vai acompanhar a evolução do Matheus aí durante um tempo. Mas é necessário a intervenção precoce, que é iniciar já os tratamentos, né? As terapias. Então aquilo pra mim foi, abriu o meu chão, sabe? Tá, aqueles problemas de pele, assim, que ele tinha já eram um sintoma do autismo. Isso já tem relação? Na verdade, tem relação. Na verdade, assim, o autismo não é que ele cause alergia, ou alergia cause o autismo, né? Ninguém sabe. Mas é comum crianças autistas serem alérgicas. Ter alergias de pele, ter desbiose intestinal, que é um outro tipo de questão de inflamação, que também é causado por alergias. E como eu achava que tava tudo dentro do controle, eu demorei a procurar ajuda nas questões alérgicas. E isso foi se agravando pra essa desbiose. Ele também teve essa desbiose intestinal. E é comum crianças autistas terem, é muito comum. Tá. E eu vi também que você falou dos medos que você teve, né? Na hora que o diagnóstico veio. Que eram medos sociais, medos financeiros. Aí você falou, ah, abriu o chão. Como é que foi essa notícia? Você já tinha o Telc, né? Que era o mais velho. Como é que essa notícia chegou, assim, pra vocês? Pra você e pro teu marido? Foi um impacto, assim, muito grande. Em determinados momentos, eu pensei, e agora, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? O que precisa fazer? Eu vou ter condições de fazer? A parte financeira. A parte social, eu me preocupava. Mas eu tava muito focada em fazer todos os tratamentos possíveis naquele momento, pensando que eu ia reverter aquele quadro rápido. Né? Eu não tinha noção. A gente nunca tinha tido contato com o autismo até então. Nem outras crianças. Infelizmente, eu nem sabia o que significava. Então, eu fui estudar, me aprofundar, pegar pessoas conhecidas que entendiam um pouco mais do assunto. Conversar com os profissionais. E eu fiquei mais apavorada. Foi ficando mais apavorada, porque as informações eram pequenas. As pessoas não têm muita informação do autismo, né? E aí, eu fui ver crianças autistas, o processo que elas passaram, né? Se avançou, se não avançou. Os cursos são altíssimos com tratamento, com os profissionais. Até porque eles investem também, né? Em cursos. Enfim, foi muito difícil. Mas eu foquei, assim, nesse momento eu vou buscar dar o meu melhor para o meu filho. Buscar as terapias, fazer o que é necessário. Levar. Eu nem cheguei a cogitar, assim, ah, eu aceito ou não aceito esse diagnóstico. Sabe? Que é muito comum. Quando a gente desconfia, assim, vai, ah, eu tô desconfiando que meu filho tá com... Pode ser, né? Um autismo. Qual que é o primeiro profissional que a gente tem que ir atrás? Olha, eu fui numa neurologista. Eu acho que é o mais indicado, porque o diagnóstico do autismo não é dado por um profissional só. É como se fosse multidisciplinar. Ele tem que passar por vários. Porque ele vai ser avaliado em vários contextos. A neurologista, ela avaliou ali, por exemplo, se o Mateu interagia. Qual era a parte cognitiva dele, se tava dentro do esperado pra aquela idade. Então, como que ele brincava, como que ele interagia. Talvez umas questões neurológicas que eu não sei exatamente quais foram todas, né? Depois ela me indicou pra que eu passasse numa fono. Porque ele, com um ano, ele tinha muita ecolalia, que ia ficar falando as mesmas coisas. Ou ficar fazendo sons repetidos. Mas ele não tinha uma função da fala. Então, por exemplo, apesar dele falar, a fala dele não tinha função. Por exemplo, isso é um copo. Então, não adianta ele falar copo, 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 mas não saber que isso é uma caneca, por exemplo. Ele não saber que o carrinho é um carrinho e é um brinquedo. Então, ele só falar carro, mas ele não associar o objeto, é uma fala disfuncional. E ele tinha isso. Então, às vezes ele falava, ele cantava. Mas se eu falasse com ele, Mateu, pega a bola. Ele não sabia o que era uma bola. Então, a gente passou pela neuro, depois passamos numa fono, pra fazer essa avaliação de fala dele. Depois nós passamos numa terapeuta ocupacional, que ela vai avaliar outras questões. E aí, juntos, se é necessário passar em mais, aí elas vão avaliando. Vira uma terapia integrada, então. Exatamente. E aí, juntos, se é necessário passar em mais, aí elas vão avaliar outras questões. E aí, juntos, se é necessário passar em mais, aí elas vão avaliar outras questões. E aí, juntos, se é necessário passar em mais, aí elas vão avaliar outras questões. E aí, juntos, se é necessário.